Nesta tarde o João Teixeira de Faria, o João de Deus, deve chegar para tratamento e acompanhamento aqui no Instituto de Neurologia de Goiânia. Ele recebeu esse benefício pedido aí pela defesa dele sob a tese de que ele estaria com a saúde debilitada e até com risco de morte. Então foi concedido para que ele tenha esse atendimento aqui por quatro semanas, podendo ser estendido de acordo com a situação de saúde dele. O médico aqui, o doutor Alberto Lascaza Jr. esteve com o João de Deus há quatro semanas atrás, analisou a situação, o quadro dele e pode falar mais sobre qual é o momento de saúde em que João de Deus está hoje. Boa tarde doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, boa tarde. O quadro dele é um quadro preocupante no sentido que ele tem um aneurisma da horta abdominal. O aneurisma da horta abdominal é uma fraqueza da parede, agravado com uma dissecção. Essa dissecção é o início de uma ruptura da parede da artéria. E a artéria horta é uma das artérias mais importantes do nosso corpo. Ela rompendo, o sangue cai na cavidade abdominal e pode pôr a vida em risco. Então, independente de onde ele esteja, é uma doença potencialmente fatal. Então, a gente precisa avaliar com exames mais detalhados. Esse exame que demonstrou a presença dessa dissecção da horta foi feito em janeiro, quando ele teve aquele sangramento urinário. Ele foi num outro hospital, fez a angiotomografia que mostrou essa dissecção. Então, a gente precisa quantificar isso, saber se realmente isso põe a vida em risco ou não. E o melhor tratamento. Em algumas situações, há necessidade de tratamento cirúrgico. Às vezes, com cirurgia aberta, de abrir a barriga. Outras vezes, com implante de estente. Em outras situações, o tratamento é apenas com medicação. A grande questão é que, uma vez que ele está isolado, a gente não tem como fazer um acompanhamento desse paciente. Então, por isso, há necessidade de a gente trazê-lo, realizar todos os exames e avaliação completa, adequada, para depois ele ter uma garantia de que a saúde está adequadamente controlada. O quarto que vai receber João de Deus já está reservado? Sim, foi feita uma reserva, um quarto no final de corredor, para evitar contato com outros pacientes. Porque o hospital, nós temos vários pacientes e pode ser uma situação desconfortável, tanto para ele quanto para os pacientes. Então, a gente tenta equacionar todas as variáveis. O senhor chegou lá, fez a aferição de pressão do João de Deus. Qual era a situação que o senhor encontrou? Quando eu o avaliei, a pressão dele estava bem alta, estava em 18 por 10. Recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é de 12 por 8. E a pressão mais alta, principalmente com a presença de um aneurismo e de uma dissecção, o risco da horta acabar de se romper é muito maior. Então, quando eu ouvi, eu ajustei um pouquinho a medicação hipotensora dele, só que nessas quatro semanas eu não sei como é que ficou a pressão dele, eu não avaliei novamente, então é complicado a gente afirmar. Aqui na instituição vocês têm todo o aparato para atendê-lo. Como vai ser custeada a estadia do João de Deus aqui? Tá, aqui o hospital realmente tem toda a estrutura necessária. Essa parte cabe ao João de Deus. Isso aí a gente não tem muita informação. O que a gente sabe é que o Estado não vai custear isso, não é pelo SUS, não é uma determinação... A determinação do ministro ontem foi que ele viesse e fizesse o tratamento com os gastos por conta dele. Se será por plano ou particular, isso a gente não sei te dizer ainda. E a questão da... como que vai ser o tratamento dele, os exames que possivelmente ele vai ter que fazer? Será... bom, o João Teixeira, uma vez chegando ao hospital, ele se enquadra com um paciente do hospital. Então, as limitações que são necessárias no caso específico dele são determinadas pela justiça e a justiça que vai organizar essa parte. Aqui no hospital será feita toda a rotina de um paciente comum. Vamos investigar também a panturrilha direita dele, que estava aí demaciada. Pode ser uma trombose venosa, então talvez tenha que ir anticoagular, que é contraindicado com o aneurisma da horta. Então a gente precisa fazer a avaliação completa dele para realmente ter uma posição mais definitiva do quadro. Na parte médica do senhor, a situação dele, que o senhor observou lá na penitenciária, é realmente... ele precisa realmente estar dentro de um hospital, dentro de uma unidade médica adequada ou não? A grande questão é o seguinte, ele precisa de um tratamento adequado. E estando lá, ele não está no hospital. Então não tem como ter uma investigação adequada. Então se ele não fosse um paciente que estivesse preso, ele poderia fazer muita coisa de forma ambulatorial. Só que ele vai vir transferido para cá, mas ele não está recebendo nenhum, digamos, benefício a mais. Ele está sendo investigado a saúde dele. A saúde dele vai ser investigada, porém ele estará monitorado, vai estar com escolta da polícia. Uma vez terminado o tratamento aqui, ele volta para lá, para a casa de reclusão. É, daqui ele não vai poder arredar o pé. Ele vai ter que ficar aqui essas quatro semanas, possivelmente, talvez mais. Mas não poderá sair daqui, não poderá ir para casa, não voltará para o presídio. Ficará aqui acompanhado por policiais ou talvez o monitoramento por tornozeleira. E aí